Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na parcinha de Jesus? Pessoal, é o seguinte, hoje eu estou aqui na mata para estar mostrando para vocês aí o drama de uma pessoa perdida. Vem o caso da pessoa sair para fazer suas expedições ou talvez até, sei lá, a pessoa sair para uma mata para esparecer a sua mente e vem o caso da pessoa se perder. Então a pessoa não ter nenhum tipo de conhecimento. Eu quero estar passando isso hoje para vocês aí. Como vocês podem ver aqui, como vocês podem ver aqui, foguinho está aceso aqui. O foguinho está aqui aceso. O meu ranchinho está aqui feito. Ao vir para cá, pessoal, eu encontrei uma penca de banana truxa ali para estar mostrando para vocês aí. Ranchinho bem tapado. E aí você me perguntaria se esse é o tipo de acampamento ideal para poder uma pessoa passar a noite se ele tivesse perdido. E eu já fiz esse ranchinho desse jeito para poder dizer para vocês que não é o tipo de acampamento ideal. Você poderia estar em Parana na chuva. Você poderia, com esse foguinho do lado aqui, você estar espantando os mosquitos. Mas você seria uma presa bastante fácil aí para a onça. Então esse não é o tipo de acampamento ideal para uma pessoa fazer, se vir o caso dele vir se perder na mata. Vamos comigo aqui para nós estourando a armadilha que eu deixei armada ali para estar mostrando para vocês aí. Aqui, pessoal, eu não vou tirar para vocês verem aí porque você já conhece. Isso aqui é um pé de coco tucum. Aqui na minha região eu conheço por tucum. Em outras regiões aí as pessoas conhecem por umbaca. Eu não sei como é que chama isso aí na sua região. Mas se eu tivesse perdido aqui nesse momento, isso aqui já seria um prato ótimo aí para eu poder comer para passar a noite aí. Vamos comigo aqui que nós vamos estar olhando a armadilha. E aqui, pessoal, na hora que eu passei, eu vim perceber essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui toda cortada de unha, eu não sei que animal foi que fez isso aqui. Interessante que arrancou a telasca desse pau aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Arrancou a telasca. E esse animal, ele só veio aqui de certos meios para baixo. Ele não subiu para cima dessa árvore. Ele, como se tivesse ficado em pé aqui e ter desistido e descido aí, ó. Outra coisa aqui, pessoal, eu vinha subindo para cá e vi esse limpeiro aqui. E o limpeiro está bastante fresco. Então, quando eu cheguei do lado aqui, olha só o que foi que eu encontrei. Presta atenção aí. Para todos os mateiros aí do nosso país que conhecem aí, ó. Isso aqui é feze de viado mateiro. Para você ver, eu vou filmar bem de pertinho para você ver aí, ó. São fezes de viado mateiro. E não tem muito dia que ele bateu aqui, não. Ou seja, se eu tivesse perdido nessa mata, já sabendo que tem esse viado mateiro batendo aqui, eu iria ver se tem algum pé de flor ou de fruto que ele está comendo aqui dentro dessa mata, para mim poder desenvolver algum tipo de armadilha aí, para mim capturar ele se eu tivesse aqui em a casa de sobrevivência. Vamos aqui, pessoal. Nós vamos olhar a armadilha para ver se nos deu algum resultado bom aí. Olha, pessoal. Como vocês podem ver, que a armadilha está armada. Vamos para cá, para mim estar te explicando aí. O porquê, pessoal? Deus está passando essa armadilha para vocês aí. Está mostrando aqui. Todo mundo sabe que isso aqui é um quebra. Aqui eu sou acostumado a chamar de laço. Laço de bater. Mas em algumas regiões aí é de quebra cabeça. Vamos deixar chamado de quebra mesmo. Então, isso aqui é uma armadilha que é bastante eficiente. Em a casa de sobrevivência, como eu achei essas duas bananas, essas três bananas madurinhas, coloquei dentro, eu poderia aqui estar capturando um rato, ou talvez outra caça pequena, como o Saruê. E eu estar me alimentando para ter mais proteína no meu corpo. Como vocês podem ver, que ela não é tão longe do acampamento. O acampamento está logo perto ali. Porque se eu estivesse ali à noite, na hora que ela desarmasse aqui, eu iria escutar. Porque geralmente, quando ela cai em cima do animal aí, ele vai gritar. Eu iria escutar ele gritando, ou talvez até o baque dela, e eu viria pegar, e à noite mesmo eu estaria me alimentando. Como vocês podem ver. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, e se você já estiver gostando desse vídeo, não esqueça pessoal, de comentar, não esqueça de dar teu like, e aqueles que ainda não foram inscritos no nosso canal aí, estejam se inscrevendo pessoal, para me dar aquela forçona abençoada. Sempre eu tenho recitado no nosso vídeo aí, que essa inscrição que vocês vão dar aqui no meu canal, vocês não vão pagar nada, isso não vai custar nada para nenhum de vocês. Isso aqui é só uma forma de vocês serem amigos do meu canal, para quando eu postar um vídeo aqui da nossa natureza, o YouTube logo estará enviando para vocês aí, que são inscritos no nosso canal. E eu sempre gosto de pedir a vocês pessoal, para comentar, para se inscrever, para dar like, porque, esse canal sem vocês não é nada. Se vocês não se disponibilizar, a me dar uma força, a me ajudar aí, o meu canal não vai para lugar nenhum. Desde já eu quero agradecer, a cada um de vocês que já assiste meus vídeos, a cada um de vocês que já é amigo aí, desde o início no canal. Quero dizer para vocês, que só Deus para poder pagar, a força e ajuda que cada um de vocês tem me dado. Sem Deus na nossa vida, nós não somos nada. E depois de Deus, é a amizade de cada um de vocês aí. E eu sei que vocês têm abraçado essa causa, junto comigo aí. E em nome de Jesus, nosso canal vai crescer. Porque sem Deus, nada poderemos fazer. E então pessoal, como vocês podem ver, que a armadilha, ela não me deu resultado. Mas aí, o que eu iria fazer? Eu iria tirar um palmito desse aí, que você em algum vídeo, você já viu tirando esse palmito. Iria comer. Na vinda de lá para cá, eu achei aquelas duas pencas de banana. e eu acabei trazendo aqui para o acampamento. Eu também iria estar comendo. Ou seja, um dia e uma noite, eu já estaria tranquilo aí, que eu já iria passar com a minha barriga cheia. Eu costumo dizer que, o fogo é bom, o acampamento é bom, mas se você não tiver conhecimento, mesmo com tudo isso, você ainda corre risco de vida, dentro da mata ainda. Porque se você fizer um acampamento, de qualquer maneira, de qualquer jeito, você pode estar se tornando presa fácil para a onça, você pode estar sendo picado, por uma cobra, por uma aranha, ou por um escorpião. É claro que ninguém está, está livre dessas coisas, mas se você tiver mais um pouquinho de cuidado, você souber ter mais conhecimento dentro da natureza, você pode estar se livrando disso tudo aí. E aí pessoal, estar dentro da mata, é para quem conhece mesmo, é para mateiro de verdade. Outra pessoal, que quando você vê um negócio daquele ali, você vê asunhado nas árvores, você sabe que a região tem muito catitu, que a região tem mateiro, você pode ter certeza que tem onça, pode não ser onça brava, mas que tem, tem. A sussuarana anda por ali. Como vocês viram em um vídeo, meu postado aí, que ela pegou um veado aqui. E em continuidade disso, a gente já chama aí, uns três catitu comido dela, já achou tatu, que eu não tive a oportunidade, de fazer o vídeo, para estar mostrando para vocês aí. Mas em outra oportunidade, que eu tiver, eu estarei mostrando para vocês aí. Valeu pessoal? Esse foi mais um vídeo, para mostrar um pouquinho, da nossa sobrevivência na mata. Espero que, vocês tenham gostado. E se gostou, taca o dedo no like aí, para me ajudar. E quem não for inscrito, se inscreva. E esse foi o vídeo de hoje, e até o próximo, se Deus nos permitir. Ficam todos na paz, do Senhor Jesus. Tchau pessoal.